Bom dia pessoal, estamos aqui ó, Avenida Brasil. É rapaz, muito tempo, muita saudade hein. Daqui eu vou filmar o que era antigamente ó, antigo Chaparral, Avenida Brasil. Você que está assistindo o nosso vídeo aí agora ó, aí ó. Esse era o Chaparral na Avenida Brasil. Onde todos os domingos acontecia aquele bailão que parava o Rio de Janeiro. Aí ó. Você que chegou no canal agora da equipe Acoisona. Deixe seu comentário, dá aquele like, se inscreva no canal. Tá bom? Vou aqui, vou. Estou aqui em cima da passarela, essa passarela também teve muita história hein. Aí ó. E aqui em frente era o... Borga Altão. É mole não hein gente. Aí. Saudade hein. Saudade que ficou hein. Antigo Chaparral. Onde muitos bailes fizemos aqui com a equipe Acoisona. Aniversário... Da ZZ. Aqui rapaz. Aqui foi... Foi quando houve a primeira transmissão de rádio ao vivo. A rádio popular. Aí ó. Quem lembra do Borga Altão ó. Aí ó. É isso aí, é isso aí. Bom, retomando o nosso vídeo né. Pra quem não conhece, aqui era o antigo Chaparral. Conhecido como Palácio do Funk. Hoje né. Tem várias lojas. Né. Não tem mais aquela entrada né. Mas a estrutura do Chaparral continua a mesma. Tá vendo? Você que tá aí. Segue a gente no canal aí ó. A Coisona. Eu vou fazer uma tomada do vídeo. Na lateral onde tinha um portão grandão. Bom, se não fecharam a passagem. É isso aí gente. Avenida Brasil. Antigo Chaparral. Onde a Zezé fez vários eventos. Hoje se tornou moradia. Infelizmente. Né. É aí. Não tem mais aquela rampa de acesso. O Chaparral. Eu vou tentar ver se eu consigo filmar aqui. Bom. Tô de volta. Não consegui ver mais a rampa. Não existe mais a rampa. Só há construções. Construções. Ali ó. Avenida Brasil. Saída da ilha. Chaparral Palácio do Funk. Tá bom? Em breve vamos filmar. Outros locais. Né. De outros clubes. Que a Zezé tocou. Que a Coisona fez vários eventos. Vários bares que eu fiz aqui. Tá bom gente? Forte abraço pra vocês. Curta a nossa página no Facebook. No Youtube. No Instagram. A Coisona. Em breve voltaremos com mais vídeos de outros clubes. Que a Zezé fez vários bares. Tá jóia? Tchau tchau. Forte abraço.